Paulo, gente, um comunicado... Nada, pode ir. É não, Paulo, deixa eu te dizer. Tá mais que na hora de você sair dependendo um pouco, não tá? Tá, tá, amiga, vai sair, porque eu vou lhe dar um apartamento de presente. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ó, e não é apartamento nenhum, não, viu? É um apartamento de um milhão de reais, pode procurar. Mas sabe por quê? Muita gente não entende, gente. O Paulo, ele ganha a graninha dele, ele ganha. Mas ele não saiu da vila ainda, porque na cabeça dele, se ele sair, a vila se apaga, eu vou deixar ele olhar pra lá. E ele sabe que isso nunca vai acontecer. O que eu tinha de fazer? As coisas que eu tinha que fazer... Ih, que é pro meu nariz. Já foi feito, amigo. A vida de ciclos é igual essa casa agora. Entendeu? Beijo, tchau. As pessoas e o amor que a gente tem a elas não muda, não. Mas a gente precisa... Ó, é... Lembra que eu fiquei brincando? No final vai ter um milhão de reais. Esse milhão de reais, eu sempre disse ao meu amigo, desde que ele não tinha nada, quando ele me emprestava o cartão dele. Ele dizia, no dia que eu fico rico, eu vou lhe dar um milhão de reais, se eu fazer o que você quiser. Então, se eu der um milhão de reais na conta dele, eu sei que ele vai continuar na vila. E ele precisava ir lá pra passeio, pra deixar a vida dele fluir, porque cada pessoa tem um livro. Cada pessoa tem um livro na mão. Então, assim, tá na hora de você escrever no seu livro. Você sempre segurou a sua família. É muita gente, amor. Mas tá todo mundo adulto, bem criado, Madalena, graças a Deus, ganhando dinheiro dela. Tá super bem, tá todo mundo bem. Tá na hora de você fluir, meu irmão. Novos ares. Entendeu? Então, quando passar a hora que ele quiser, vai em Maceio com ele, escolhe um apartamento, até um milhão de reais que eu vou pagar. Viu? Como eu nunca tive irmãos, amigo, você sempre fez esse papel na minha vida. Sempre me deu uma força que só você podia me dar. E isso é mínimo, perto de tudo que você fez por mim. Eu te amo muito no fundo do meu coração. Quero que você seja muito, muito, muito feliz. Viu? Pegou de surpresa, não foi? Amigo, ó, o que você faz, a honra que você dá à sua mãe, à sua família, sabe? Muita gente, eu fico puto quando alguém começa a lhe julgar. Ah, porque Paulo não sei o que, não sei o que eu digo. Gente, Paulo é um excelente filho. Vocês querem que todo mundo... Não é porque o Paulo não tá com uma grande casona. O Paulo tem muitos irmãos. Tanto que ele faz, o dinheiro dele que ele divide, os contos que ele paga, a faculdade do irmão dele, do Pedrinho que ele paga. Sabe, amigo? Eu fico puto porque quem tá de fora, acho que todo mundo tem que ter as mesmas coisas e todos. E aí as responsabilidades que a pessoa tem em casa, com a família? Sabe? Nunca abandonou a mãe aí. Só ele sabe. Mas, amigo, tá na hora, tipo assim, dos seus irmãos agora cuidarem e deixarem você fluir, você viver. Oxe. Vida toda, não saiu da casa do homem até hoje e a gente sabe qual o motivo. E Madalena também tem que entender, ela sabe disso, que você também precisa bater asas. Tanto é que eu poderia ir dar um apartamento em qualquer lugar. São Paulo, D.A. Aqui em Maceió, porque você também fique próximo, uma hora e meia você tá lá. Mas não, amigo, quero ver você feliz e bem, você merece ter seu espaço. Quero apartamento na beira da praia, viu? Escolha um com vista. A senhora é velha, é anciã. Vai ficar olhando por passar embaixo. E ainda vai ter pessoas que vão perguntar, amigo, por que não deu um apartamento a Paulo antes? Eu quero que eles vão pra puta que pariu. Deu na hora que eu quiser, quando eu achar que posso, quando eu achar que devo. Eu tenho milhares de obrigações também. O principal pelo meu amigo eu sempre fiz. Dei uma carreira a ele diferente. Ele ganha a grana dele, não é que ele não ganha a grana dele, não. Dei um carro quando dá. Eu sempre disse que ia dar um milhão de reais a ele. Hoje eu posso fazer. E por que você vive, ele vive também. Não, eu não tenho obrigação danada na hora que o povo quer, não. Eu dou quando eu quiser. E eu tô dando justamente porque eu nunca senti essa cobrança vinda dele. É sobre ele. Ele falou que as minhas pessoas que dariam a vida eram você e Madalena. A gente tava conversando sobre isso. Ele falou que morava lá na vila ainda e não tinha vontade de sair. Mas eu vi na sua cara que você tinha vontade. É, amigo. Se fosse assim, ele não saia, não. Eu fico, dou o dinheiro. Não, mas se eu der o dinheiro, ele não vai vazar. Ele vai continuar lá. Então, tô carimbando. Passou uma semana, começa a se picar. Vai, mas tá... É bom alguém... Nem você ir, pô. Eu achava que eu vou de um milhão e vai ter que pagar três. Manda alguém ir. Só pra catear, sim. Pra catear, é. Mas que é um apartamento que tá nos querendo. A gente... A nossa relação, ela nunca foi pautada nessa questão de a... De cobrança. Eu e você tem esse dinheiro. A gente sempre conversou sobre isso. Que o que é seu é seu. O que é meu é meu. Se conquistar parece o seu trabalho. Eu sempre respeitei muito isso, você sabe. Assim, você me respeita. Também respeitou todo esse meu tempo na vida. Mas saber como são as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não... Eu dificilmente leia os meus problemas pros outros. Eu nunca leio. E ano passado... Ano passado... Eu sofri um golpe de 100 paritamas reais. Que era assim... Um dia que eu tava... E ela tava entrada na minha casa. E eu tô dentro... Só nenhum dos que eu sabia. Quem ele sabia. Eu disse... Eu vou... Vou juntar esse dinheiro da nossa forma de novo. Eu tirei esse dinheiro pra fazer um investimento com uma pessoa. Que eu queria abrir o meu negócio. Uma loja. E a pessoa simplesmente me deu golpe. Sumiu. Gastou todo o dinheiro. E assim... Eu não me desesperei ainda. Eu não... Eu fiquei muito triste, assim. Por isso que eu não fui pra... Pra Fiat. A verdade... Que vocês foram muito tarde. Mas eu não quis passar pra ninguém. Eu quis passar pra você. Eu sabia... Que você aprende mais esse dinheiro. E eu... Eu não queria... O seu dinheiro. Você tem muita responsabilidade. Você tem mais gente pra cuidar. E eu só não vou dizer... Esse dinheiro vai voltar pra mim de alguma forma. Eu não sei o que eu tenho. Nos filhos no carnaval, eu trabalho muito bom. Eu consegui uma boa parte desse dinheiro. E é isso. Amigo... Amigo... A honra de Deus sempre vem. Ó, meu Deus. E se eu sempre fui muito resiliente. Muito, muito, muito. Eu não estou reclamada. Eu fico tá. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu sei que tudo é no tempo certo. O tempo é no tempo de Deus. Pode demorar, mas... Mas chega. Sabe o que é o mais maluco, assim, do estudo? Paulo nunca me pediu um real pra nada. Se eu não chego... Um negócio como esse... É pra você ter medido há muito tempo. Isso é troco de pão, mulher, pra sua irmã. Você orienta, bicha. Ô, gente, isso é doido, é? Mas é por isso que você é tão grande. É por isso que você é tão gigante. É por isso que você é tão amado. Por isso que você... Ih, lá vem a Maria chorando. Por que foi? Tá tudo bem. Olha, gente... Essa pessoa que dá problema do coração. Essa pessoa infarta, que é emocionante. Não existe. Ô, amigo, mas tá mais que na hora de você começar a abrir. Você ajuda... Você escuta todo mundo. E você ainda tem esse hábito de nunca dizer nada. Porque nunca imaginei que você esteja passando por algo assim. Você entende? Não parece. Não, ele é desde criança. Amiga, ele não passa. Ele não diz. Você tá morrendo. Ele é uma cuxa, o Paulo é uma cuxa. Eu acho que não é coisa tão verdadeira que ele não quer falar pra não parecer que tava com o interesse que você desse. Mas que interesse, mulher? Eu que tive interesse na vida toda. Não, amiga, mas eu sei... É como eu falei, se eu quiser sair, eu sei que ele é que ele sai desse tempo. Entendeu? Mas é o jeito dele. É o jeito dele, né? É o jeito dele, é o jeito dele. Eu nunca tive isso de mim, eu não sabia. Mas Paulo sempre foi assim. Paulo é canceriano, né? Paulo sempre... Amigo, às vezes ele tava se acabando dentro do quarto. Não, ele terminou o namoro, ele não dizia. Era tipo assim, amigo, tá bem? Não, amigo, tô bem. Não, eu digo, não tá bem. Essa bicha não tá bem. Também deixava no tempo dela. Mas tem que puxar. Agora, pra ouvir o problema dos outros, ela escuta horas. Aí dá conselho. E conversa bastante. E conversa. Porque Paulo, na verdade, pra quem tá chegando agora, gente, Paulo, ele era frei. É, amiga, ele era frei. Paulo foi a primeira pessoa que eu contei sobre minha sexualidade. Inclusive, ele era frei. Ele já ia se formar... Como é que chama? Frade, né? Franciscano. O Paulo é franciscano. Devoto... Não é em Recife, em Pojuca. E aí, e uma das atitudes mais lindas do Paulo foi que ele... Ele sabe que franciscano, eles pagam na faculdade, pagam não sei o quê, tem o dinheiro lá. E uma das atitudes mais lindas dele, que quem é das antigas vai saber, ele presta a se formar, é assim que chama formar, ele desistiu porque ele fez, não, a minha sexualidade, eu sou gay, eu não posso ficar dentro da igreja enganando as pessoas. E me enganando, na verdade. Me enganando. Então, eu prefiro sair. Então, ele leva esses princípios que ele aprendeu no convento até hoje. Então, a resiliência, essa coisa do não apego, o Paulo não é uma pessoa apegada a coisas materiais, eu que tenho que ficar puxando o pé dele, amigo, compra roupa boa, compra não sei o quê, e blá, 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 blá. Sabe, essa coisa da família, essa coisa do desprendimento. Então, às vezes, eu vejo o Paulo sendo julgado pelo jeito dele, eu digo, meu Deus, não fazem ideia, que é uma das melhores pessoas que eu conheço em minha vida toda. Então, aqui, eu que faço ele, vai pra rádio, vai gravar, vai não sei o quê, dê uma notícia polêmica, porque senão, por ele... Ah, por ele é só amor e paz. É só amor e paz. Então, hoje vem ele falando, abrando, eu amo ele ver isso, porque ele tá vivendo também. Ele tá perfeito na rádio, o jeito de falar, a adicção, ele é muito inteligente, a gente sempre aprende alguma coisa com o Paulo, todo mundo daqui aprendeu já alguma coisa com ele. Ele é um enciclopédia, sei lá, um Google. Ah, amiga, ele não abria, ó, Paulo não abria a boca, todas as fotos comprei, ele teve problema de espinha muito forte pro rosto, na autoestima dele ia pro pé, entendeu? Então, Tirar a camisa até hoje. Tirar a camisa, ele só tirou a camisa, eu só vi o Paulo sem camisa na minha frente uma vez e foi aqui, entendeu? Que inclusive ele vai voltar a treinar, vai voltar a fazer isso, porque ele tá muito bonito, inclusive, tá na melhor fase da vida dele e é isso, vida nova, vida longa ao rei. Obrigado, obrigado por ter feito. Curta e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações.